Música Porque eu sinto de tristeza, Deus não enxerga Não vou pegar as suas mãos pra dizer-te a Deus Porque eu sinto de tristeza, Deus não enxerga Não vou pegar as suas mãos pra dizer-te a Deus Porque eu sinto de tristeza, Deus não enxerga Não vou pegar as suas mãos pra dizer-te a Deus Porque eu sinto de tristeza, Deus não enxerga E neste beijo que a mim me despedita É a lembrança do nosso ano que morreu Nas horas tristes que passei por ti querida É a lembrança do nosso ano que morreu Nas horas tristes que passei por ti querida Nas horas tristes que passei por ti